Um abraço amigo internauta que nos acompanha pelo Iguatu.net, pela TV Centro Sul, canal 177 da Brisa Net Tarde de domingo, quase 5 horas E esta é a imagem que temos da barragem de Jucais após as fortes chuvas aqui da cidade de Jucais Está aí o Valdivar Rodrigues aqui preparando a reportagem e ela completa, você confere Ainda hoje na TV Centro Sul, canal 177 Brisa Net e também no Iguatu.net Vai muita água aí para o Iguatu, viu? Será que chega no Oroz? Se Deus quiser Olha aí E que venha a chuva E vamos sempre agradecer a Deus por isso Pegue esse vídeo e compartilha para todos E um abraço para todo mundo que está no grupo de WhatsApp da TV Centro Sul e do Iguatu.net Forte abraço!